O setor da construção civil se mantém entre os maiores geradores de emprego nos últimos anos, segundo o IBGE. E depois das medidas de incentivo anunciadas na semana passada, o setor passou a ter mais expectativas de crescimento. Final de ano chegando, nada de férias e nem de descanso nas obras. Quem trabalha na construção civil não tem do que reclamar. Emprego não falta. Que o diga seu Antônio, que é carpinteiro. Pediu demissão de uma empresa para entrar em outra com salário melhor. Terminamos uma parte aí, eu ia procurar outra. Aí o rapaz estava ali, me chamou para cá e eu fiquei aqui. Estou aqui até hoje. No Distrito Federal, esta obra de 96 apartamentos emprega 320 trabalhadores. O empreendimento teve início no ano passado e só vai ser concluído em 2014. Assim como este, outras dezenas de prédios ganham as alturas. Temos aqui várias empresas de Brasília e até de outros estados atuando aqui. E a nossa empresa está atuando aqui com seis empreendimentos. Três agora em fase de construção e mais três que vão iniciar no ano que vem, provavelmente. Atualmente, a construção civil emprega 7,7 milhões de trabalhadores em todo o país, de acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A participação do setor no PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de tudo o que é produzido no país, subiu de 4,3% em 2003 para 4,9% este ano. Ainda segundo o IBGE, a projeção de crescimento da construção civil para este ano é de 3%. O setor é o grande responsável pela geração de empregos com carteira assinada. Se a previsão já era boa, tem tudo para ficar melhor. O governo desonerou a folha de pagamento das empresas da construção de 20% para 2% sobre o faturamento. Com a mudança, elas passam a economizar quase 3,5 bilhões de reais. Também reduziu o regime especial de tributação. A alíquota de 6% passou para 4%. Além disso, ampliou o valor das habitações de interesse social de R$ 85 mil para R$ 100 mil, que incide tributação especial de 1%. Com as novas medidas, o governo quer que o setor da construção civil cresça ainda mais, o que vai ajudar também na construção de novas moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Hoje a construção civil no Brasil vive um momento único. Num instante que você prioriza o investimento em detrimento da taxa de juros, você estimula o crescimento da construção civil, porque ela é responsável por aproximadamente 50% do investimento. E quando eu tenho PAC, que eu tenho Minha Casa Minha Vida, que eu tenho um processo industrial em crescimento, a construção civil acaba sendo estimulada. Minha Casa Minha Vida